Música Hoje vim até São Carlos. São as festas desta localidade, 2024, que decorrem de 22 a 30 de setembro. Festas de São Carlos 2024, onde se incluem diversos eventos para quase todos os rostos. Fui falar com a Pilar Belerique, é a procuradora e que lá está. Oh, Pilar, como é que tu apareces como procuradora no meio destas festas e desta gente? Olha, estava em vésperas de festas, faltava uma semana para as festas no ano passado e era coordenadora da catequese e chamaram-me para dizer onde é que era, onde ficava o quiosco do bazar. Eu até achei que pelo telefone explicava, mais à direita, mais à esquerda, e tudo se resolvia. Mas eles insistiram. Claro que quando chega cá cima, eles tinham a coroa e passaram-me esse testemunho. Fizeram-me o convite e não havia maneira de dizer que não fui habituada lá em casa, nunca se diz que não ao seu Espírito Santo. E foi uma honra, um privilégio, um convite e que depois pude partilhar com mais de 12 amigas, 12 amigos, 11 amigas e o Sr. Padre aqui, de São Carlos, e fizemos uma equipa que foi fantástica, trabalhámos ao longo do ano e sem esta equipa fantástica, dividida pelos diferentes pelores, era impossível chegar até hoje, fazer o que fizemos até hoje. Minha mãe costumava dizer, quando éramos miúdos e tratávamos dos afazeres da casa, que se cada um fazia um boadinho, não toca nada a ninguém. É o que se passa nas comissões. Sem dúvida. É a primeira vez que tu estás na comissão ou já tinhas cá estado como ajudante? Em São Carlos é a primeira vez. Já tinha sido convidada para ajudar no Cantinho, já pertencia à comissão do Império do Cantinho, pertenci duas vezes às festas, às São Joaninas, mas São Carlos é a primeira vez, foi a primeira vez e com muita honra, porque vi aqui em São Carlos, já saí há muitos anos daqui, mas São Carlos fica sempre no coração, diz-nos sempre muito. São Carlos é sempre nosso, é muito meu. É uma festa que tu me disseste há pouco e bem, que tem um pouco a ver com as festas tradicionais de freguesia, mas tem a característica de ser do Senhor Espírito Santo. E porquê? Devido a uma lenda que eu não a conhecia, só a conhecia há três ou quatro anos atrás, eu perco a condição do tempo, conforme uma projeção que vocês fizeram aqui e que tem a ver com sismos. Sim. E só para fazer, digamos, uma referência, faz hoje precisamente um ano, numa segunda-feira de São Carlos do ano passado, tivemos dois sismos com alguma magnitude e bem sentidos nas Doze Ribeiras. Exatamente. Até me dá para ver. Exatamente. Faz hoje exatamente um ano que andávamos a vender, faz hoje exatamente um ano que foi o dia da tourada, aqui em São Carlos, e andávamos a vender o Alfenim e quando eu entrei numa casa, ofereceram-nos, provavelmente, uma cerveja. Eu bebia cerveja. E naquele momento que houve o sijo, eu estava com os pés em cima de uma calha e senti-me para trás e para a frente. E disse, olha que a cerveja pegou o banho. Exatamente. Mas depois olhei para o lado e vi uma planta que também mexia e disse, ah, bem bom, não fui eu só que senti isto. E aí reparámos que tinha sido o primeiro sismo e logo a seguir sentimos outro. Mas estavas a falar da lenda aqui de São Carlos. Reza a história que houve uma crise de sismo que há 210 anos, em que eles prometeram a lava de Parás e edificavam o Império. E foi exatamente neste lugar em que a lava escorria de som de Santa Bárbara e, infelizmente, parou. E eles edificaram o Império aqui em São Carlos. Era a crença do nosso povo. E continua. E continua. Eu ia dizer que não é menor. A fé não tem tamanho. A fé está em cada um de nós e cada um tem a fé do tamanho que realmente a tem. Exatamente, sem EF. Ao colhar, vamos ter 22 a 30, talvez são nove dias de festa. Nove dias de festa. Temos pontos altos. A coroação, o bodeleito, o pezinho, a cantoria. Vamos ter o toy. Vocês estiveram aqui. Eu não tenho problema nenhum em divulgar. Eu tinha feito um trabalhinho ontem com a malta de Dalles de Estrela ali à saída da igreja. Eu perdi o trabalho. Inadvertidamente, sem querer. E são coisas que acontecem até que eu apaguei a pastinha que tinha feito o trabalho com eles. Com muita, muita, muita pena nossa. Um grande abraço e um beijinho para eles. Mas, dizia eu, são estes os pontos altos ou todos os dias tem pontos altos aqui no programa de São Carlos? Para nós todos os dias são pontos altos. Este ano demos início, claro que às nove da manhã, no domingo, é mesmo o início, que é o hastear da bandeira, em que estava toda a comissão presente. Depois, à noite, recebemos o grupo. Todos os dias temos o terço, às oito da noite, quando abre a iluminação, temos o terço. O terço vai até sábado. Sempre rezar pessoas diferentes. Escolhemos o grupo de folclore, o grupo coral aqui de São Carlos, o grupo coral do Cantinho. Vamos ter... Tivemos também a Ana Braga, o marido e o filho, o Pedro. Vamos ter pessoas aqui de São Carlos, Madalena Ávila, Dona Lucília, Amaral. E, portanto, escolhemos sempre algo diferente. E até ontem, os terços têm sido sempre, sempre diferentes. O folclore também vai cantar. e, à noite, começámos os nossos espetáculos com o grupo da Alistrela. Um grupo muito engraçado. É um grupo da Universidade Sénior, da Alistrela. Eram 42 elementos em que foram fantásticos porque eles vieram gratuitamente. Apenas oferecemos um almoço e eles fizeram duas atuações. Atuaram no domingo e ontem, à hora de almoço, para os nossos idosos... Para cantar os alentos gêneros lindíssimos. Sim, lindíssimos. E eles são muito como nós, muito sociáveis. É verdade, é verdade. Na segunda-feira tivemos o folclore. Ontem tivemos a Marte Inácio. Também o almoço aos nossos idosos, que é sempre um prazer proporcionar esse almoço porque são pessoas que devemos homenagear. São pessoas, muitas delas, que passaram por aquilo que estamos a passar agora. Eles também já serviram. E que bom que é a alegria que nos dá poder-los servir. Hoje vamos ter aqui a Noite dos Fados. Logo de manhã ficámos à alerta porque arranjar o Plano B chovia e agora, como é que vai ser? Mas vai estar lá. Ainda voltando a ontem tivemos o desfile de carros clássicos. Foi muito engraçado. Convidaram a comissão e desfilhou também. Dividimos-nos pelos carros. Hoje temos os fados, os nossos fadistas. Quarta-feira, amanhã tradicional, cantoria. Vamos fazer o pezinho. Temos oito casas para ir. Um bocote. Não contando com aquilo. Cantam primeiro na dispensa, depois no império e na igreja. Sexta-feira começamos, seis da manhã, a preparar as carnes para distribuir, aos irmãos. E à noite temos o tributo à Tina Turner. Temos o nosso DJ, Pacheco. No sábado, o Toy. Sábado tradicional dia aqui de São Carlos, o dia da Murcela. Eu lembro-me. O sábado enchia e, se Deus quiser, irá encher este ano. Eu lembro-me, é um tempo que falámos nisso, que era aquela garagemzinha que eu não me recordo. Sim, sim. Tinha um portão, entrávamos, era terra batida, tinha a tasca montada. Aquilo era gente ali dentro, não cabia nenhum águia. Havia sempre lugar para mais um. Havia, havia. Era a tasca de Lusitânia. Fazia o senhor e o Sábado era todo verde. E, claro, que a tasca de Lusitânia funcionava ali. E foi uma das pessoas que me lembrei este ano de convidar para a comissão. Foi a filha do senhor e o Sábado, a mamina, que pertence à nossa comissão. No sábado tradicional, sábado de São Carlos. No domingo, começamos com a croação. É nomeado o novo procurador, já para o ano. Fazemos outra vez o Alfenim, distribuímos o Alfenim pelas casas que querem receber. À noite, encerramos os espetáculos com a filha harmónica da Terrasteã, que abrilhantará o pezinho, o domingo com o seu espetáculo e depois irá nos acompanhar na segunda-feira na tourada, também no Alfenim. Na croação, vai ser também a da Terrasteã? Exatamente, na croação. Pelhar, como sempre, nós abrimos os braços e recebemos não só a nossa gente, na nossa ilha, os nossos irmãos na diáspora, os nossos imigrantes, mas também todos aqueles que, de cada cantinho da Europa, nos visitam. E acho uma piada que eles chegam cá, comem e perguntam, quanto é? E nós dizemos, não é nada. E eles dizem, poça, não há muitos lugares no mundo onde entramos numa casa, comemos à mesa com eles e não se paga nada. Sem dúvida. É muito nosso, é não é? É muito nosso. Qual era o convite que se fazia, além desta gente que é sempre bem-vinda, a mais alguém ainda que possa vir até São Carlos? Nós estamos de braços abertos a todos, aos locais, aos forasteiros, aos nossos imigrantes, e são muitos que estão cá nas festas, e posso dizer que a saudade é tão grande, o amor a São Carlos é tão grande, que é um dos imigrantes que nos ofereceu a cantoria. Muito bom. E somos sempre muito acarinhados pelos nossos imigrantes. E a todos, todos, todos que nos queiram visitar, estaremos de braços abertos a São Carlos, é com muito gosto que recebe todos. Eu costumo dizer que os braços nestes dias não têm tão grande. Sim, são pequeninos. São pequenos, abraçam-me tanto. Tanto como também que tem esta mulher, que é tão pequenininha, eu ainda ontem disse isso, mas eu não me importo, eu vou tornar-te e tenho uma alma muito grande. Eu conheço a mulher já há muitos anos, e isto é como o tio João Lange dizia, o que está na montra é o que está no armazém. E eu lembro-me perfeitamente desta expressão. Estudei com o goleiro, também espetacular, e sei, pronto, eu não vou dizer o termo, porque há um provérbio que é meio esquisito, mas junta sempre o bom ao agradável. E eu quase a apelhar. A apelhar, muito obrigada. Muito obrigada, obrigada pela vossa atenção. Muita sorte, muita força. Obrigada, e não se esqueçam. E se me dás licença, queria fazer também um agradecimento aos nossos patrocinadores, que nos ajudam muito, sem eles já era impossível. É verdade. Os nossos criadores, criadores de gado, os criadores secos, criadores dos porcos, todos os amigos, os irmãos, todas essas pessoas, com a ajuda delas, é que é possível realizar estas festas. Sem essa ajuda, esse carinho, a ajuda de todos que passam aqui durante um dia, porque às vezes é o simples, ir buscar qualquer coisa, ajuda-nos imenso. E temos muito isso, somos muito acarinhados, e as pessoas ajudam-nos muito. A todos, sem querer esquecer de ninguém, o nosso muito obrigada, em meu nome e da Comissão. do Império de São Carlos. Já temos procurador para o ano que vem? Em vista. Em vista. Ele ainda não sabe, não é? É sempre uma surpresa. Eu acho que é muito bonito uma surpresa. Eu acho que é muito engraçado, quando acaba a coroação, as pessoas estão aqui em frente ao Império, e estão sempre na expectativa, quem é que vai ser? Claro que agora curioso-lhe um bocadinho, um ano são as mulheres, no ano seguinte são as homens, o que não quer dizer que assim seja. O ano passado foi homens. O ano passado foram homens, este ano foram mulheres. Mulheres e temos o seu padre, misto. É verdade. Portanto, as pessoas estão sempre... O homem mesmo que não quer, ele tem que avançar. Estão sempre na expectativa, quem é que é para o ano. E eu acho engraçado guardar este sigilo e este segredo, porque é surpresa, quando se nomeia, ficam à volta, e penso que deve haver sempre algum... Aquela expectativa. Algum se calhar inquieto para ser convidado, outro a querer fugir para não ser ele. Mas felizmente, hoje em dia, o convite já é feito com uma antecedência, e a pessoa tem tempo para convidar a sua equipa. Porque há sempre uns que dizem que não. Claro. Porque antigamente, acabava a coroação e era nomeado procurador e, daquele momento até à tarde, às três da tarde, tinha que arranjar uma comissão. É muito difícil. É muito complicado. É muito difícil. Porque, hoje em dia, todas as pessoas trabalham, têm a sua vida e nem sempre é fácil conciliar o trabalho com este hobby, com as festas e com a família. Mas é sempre com muito gosto de servir o Senhor Espírito Santo e é em louvor do Senhor Espírito Santo que fazemos isso. Não é um sacrifício, é um gosto. É um gosto, é verdade. Um grande abraço. Muito obrigado, Pilar. Um beijinho para ti, para toda a equipa. Convidados, todos os convidados a vir a vez. E a vocês, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Um beijinho especial. E eu sei que tem alguém nos Estados Unidos a ver. Um beijinho especial ao Teus Valdi e ao Primo Carlos Rui. Um grande abraço para eles. Muito obrigado, Pilar. Até uma próxima, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto